Boa tarde professor, um tabu que acaba sendo mantido, Bahia, em brasileiro, não vencia aqui há 10 anos e vive um momento complicado, queria que o senhor falasse desse resultado de hoje, de 0 a 0 aqui dentro de São Paulo. Quebrámos o tabu com o Palmeiras em casa, desde 80 e tal. E se os tabus é para quebrar, para não quebrar, um dia há de se quebrar, um dia há de vir ganhar aqui, não sei se comigo, se sem mim, mas há de vir ganhar aqui, e isso é a história do futebol. O que me interessa é que num campo muito difícil, num adversário de grande qualidade, um adversário que é o adversário que mais fosso de bola tem neste campeonato, que mais ataca no corredor central, o que indica muita qualidade, é muito difícil de travar-lo, e hoje viu-se. Nós fizemos um jogo muito competente, sabendo as diferenças, fizemos um jogo muito competente, o Marcos de facto foi a figura do jogo, acho que foi o jogo em que um goleiro meu mais defesas fez e mais defesas de qualidade, mas ele está lá para isso. Também já perdi pontos contra grandes defesas dos adversários, o São Paulo só tinha um empate aqui, eu não gosto de me valorizar com empates, mas se olhar para o contexto que nós temos e para o jogo que nós fizemos, porque é verdade que o São Paulo teve mais bola, não se ia esperar outra coisa, é verdade que o São Paulo atacou mais, mas também é verdade que nós nunca fomos uma equipa encolhida, fomos sempre uma equipa que até começou muito bem o jogo, e dividir o jogo com o São Paulo, depois é normal que o São Paulo em sua casa e com a sua torcida faça o que vês, a nós e a todas as equipas que aqui vêm, nós soubemos sofrer, soubemos defender, continuamos de defender, e depois fomos perigosos na parte da frente, mas continuamos a faltar o golo, e portanto é um ponto que somamos, é um ponto importante, e se calhar é um ponto que vai ser muito importante no futuro. Baseado no volume de jogo, das defesas do Marcos Filipe, o São Paulo, como é que fala, até na língua do futebol, amassando esse ponto apresivo, é um ponto a ser comemorado quando a equipe do Bahia não consegue dar um chute no gol do São Paulo? Mas o Bahia deu chutes no gol do São Paulo. No gol não, não aceitou o gol, o Rafael não fez uma defesa. Não sei, ok, 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 pois continuamos e seguimos com esse problema, mas de facto nós sacudimos em muito momento o que eram os ataques do São Paulo, é de facto um momento difícil e é um momento em que temos que somar, temos que somar, não sei em quantas equipas vão somar aqui no Manubi, pontos. Eu não valorizo empates, não jogo para ganhar, tento montar equipas para ganhar, mas também tenho que perceber quem é que está do outro lado. Não sou só eu, todos, todos têm que perceber quem é que está do outro lado e onde é que estamos a jogar. E a realidade do campeonato, e portanto a realidade do campeonato neste momento é dificuldade para nós, não é tanto para o São Paulo, definir essas realidades, tentar equilibrá-las durante o jogo, em alguns momentos conseguimos, outros momentos não conseguimos, mas levamos de facto o gol a zero e é o segundo jogo em que levamos o gol a zero, sendo uma equipa que não sabe defender e é um treinador que não sabe montar equipas defensivas e de facto não gosto de montar equipas defensivas, digo já, é um facto. Gosto muito de trabalhar na minha linha defensiva, que hoje voltou a pôr impedimentos várias vezes o adversário, mas pronto, é um treinador que não sabe montar esquemas defensivos, é um treinador que não sabe fazer uma data de coisas, mas é o treinador que o Reia tem. Renato, gostaria que você avaliasse as estreias e os reforços, principalmente do Ratão, que teve mais tempo, sobre essa semana, trabalhando com todos esses reforços, que eu queria que você falasse sobre os cinco, no geral, mas principalmente do Ratão. Sim. Ora bem, Ratão, como se sabe, na Europa, na Europa está a decorrer a pré-época. As equipas pararam um mês, foram de férias, aconteceu mesmo com o Gilberto, e o Ratão, no Toulouse, tinha 15 dias de trabalho, 15 dias de trabalho. Colocar Ratão no 11 inicial era suicídio e possibilidade de lesão, fora de hipótese, tal como o Jacaré, que vinha de lesão, havia uma interpretação entre nós e o Departamento Médico para uma minutagem que tinha que ser controlada, e, portanto, a minha estratégia foi lançá-los com o cansaço do adversário, durante o jogo. É um jogador que se nota, e acho que se notou durante o jogo, alguma dificuldade física do Ratão, é um jogador potente, é um jogador rápido, e hoje notou-se isso. Notou-se que tem 15 dias de trabalho, e que não são máquinas, e que precisa agora de fazer uma pré-época, tal como o Gilberto está a fazer, ao mesmo tempo que temos jogos e que temos campeonato. O Adriel veio de facto, é um projeto de um goleiro jovem de grande qualidade, mas o Adriel hoje viu a exibição do Marcos, portanto, vai ter que trabalhar melhor com o Marcos para ganhar o seu lugar, como todos, como todos. Camilo, também uma fase de adaptação, a questão da linha defensiva para mim é muito importante, porque é que eu meti logo o Gilberto e não meti o Camilo? Porque o Gilberto vem do Benfica onde trabalhamos a linha defensiva exatamente desta forma, e ele tem essas ideias, já as tinha do Jorge Jesus. O Camilo vem de uma realidade diferente, do Nacional do Uruguai, e nós estamos de facto a tentar entrosá-lo, foi a primeira semana completa de treinos que ele teve, portanto, vai aqui lutar com os outros laterais, o Beia fez um excelente jogo, saiu por desgaste, mas iria sair também porque tinha amarelo, arrisquei ali um bocadinho, até porque o São Paulo estava a carregar muito por aquele lado, era uma substituição que nós íamos fazer, e claro, para valorizar também a chegada do Camilo, aquilo que eu quero é o elenco mais forte, duelos na posição que aumentem a qualidade dos dois, competitividade, que aumentem a qualidade dos dois ou dos três da posição, e um bocadinho nisso. Falta-me o Leo Cittadini, que é um jogador que eu acho que vocês conhecem, é um jogador muito inteligente, tem uma percepção do jogo fantástica, o tipo de jogo que eu gosto de fazer exige um número muito alto de boas de tomada de decisão, com bola, e o Leo nesse aspecto é um jogador de grande nível, não é um jogador muito intenso, não é um jogador muito físico, mas para aquilo que eu quero, até porque saiu o Daniel, e o Daniel são mais ou menos parecidos, e eu precisava de alguém com essas características, portanto o Leo agora vai, só fez um treino, vai fazer agora esta semana toda de treinos, e vamos preparar mais uma semana completa, eu acho que se começa a haver muito, já alguma consistência na equipa com duas semanas completas de trabalho, e vamos agora abordar o jogo para o Américo, do Américo. Professor, hoje o Bahia voltou a trabalhar bastante aquela bola tocada na defesa, e passou novamente por alguns sustos, eu queria que o senhor falasse a respeito disso, justamente nesses pontos, que não sei se parece que falta a atenção na hora do passo, o que é que acontece ali? Marinho, não me leves a mal, eu gosto muito de ti, como a maior parte, ou todos os jornalistas com quem a gente se tem relacionado, eu só tenho pena que vocês vejam sempre a parte má e não vejam a parte boa, não é uma crítica, é um desabafo, não me estou a criticar, tu tens o direito de fazer os comentários e as perguntas, tu és o jornalista, e eu só me cabo de responder, mas às vezes também me cabo de comentar. Não vejam só a parte má, é evidente que é um momento de risco muito grande, é verdade, mas também temos muitas saídas hoje de qualidade, porque, não sei se reparaste, quer neste jogo, quer com o Atlético Paranaense, todas as bolas longas que nós batemos, todas as bolas perdemos. E é verdade, podes dizer assim, mas professor, você perde a bola mais longe. Sim, de facto é verdade, mas se eu conseguir, com semanas de trabalho boas, com boas decisões e boas movimentações, se eu conseguir eliminar este momento de pressão do adversário, eu consigo, com uma jogada na primeira parte, que acho que é o Bahia que finaliza, em que nós saímos a jogar de trás, fomos eliminando adversários e chegámos com vantagem lá ao golo deles. Isto é aquilo que eu quero fazer, é a imagem que eu quero fazer, é também a imagem do jogo do Grupo City, mas precisa de trabalho, é uma elaboração muito fina que precisa de trabalho. Eu hoje fiquei muito satisfeito com a calma que o Marcos trouxe ao jogo, neste jogo com os pés, falhou um ao outro passo, é verdade, mas acertou um monte deles. Há uma bola longa, até longa, no Admir, que o Admir tem alguma vantagem. Portanto, eu percebo o risco, mas não fiquem só com a parte má, fiquem também com a parte boa e nós queremos jogar assim. Eu acredito muito neste tipo de jogo, acredito que as equipas nos vão pressionar muito e eu acredito na conquista das superioridades numéricas através do guarda-redes, do goleiro, e também acredito, quando eles nos pressionam subidos, no espaço que há nas costas. Continuar a trabalhar, que eu acho que isso vai dar muito mais frutos do que está a dar neste momento. Queria que você já projetasse para o futuro, para o próximo domingo, o jogo contra o América, uma equipe que está numa situação parecida e que joga no segundo quadro, joga saindo para o jogo, joga com duas pontas abertas. Queria que você falasse tanto do América, mas principalmente do que o Bahia, como o Bahia se prepara. Eu vejo o América muito na linha do Bahia, eu vejo o América jogar e olho para a pontuação e digo, isto não é o que o América joga e os pontos que o América tem não bate. E eu acho que a minha equipa é igual, eu acho que o que a minha equipa tem jogado ao longo deste campeonato, acho que nós deveríamos, mereceríamos, não merecer, não digo, por merecer, isto é para fazer golos e evitá-los. Mas acho que se nós ligarmos a qualidade de jogo em muitos jogos, o número, o volume dos números em todo o jogo, com exceção dos golos, eu acho que nós tínhamos mais, deveríamos ter mais pontos do que aqueles que temos. E o América é igual, ainda a semana passada o América foi conquistar um ponto pelo Maracanã contra o Flamengo, coisa que não é nada fácil. Portanto, é um jogo muito difícil, mas é um jogo na fronte nova com a nossa torcida extraordinária, que nos vai ajudar, de certeza, outra vez, que vai olhar, valorizou muito o nosso último jogo com o Corinthians, aquilo que a equipa fez, apesar de não ter ganho, e é isso que eu quero que apoiem os jogadores, muito, apoiem muito os jogadores, valorizem este ponto, queriam ganhar, mas também, valorizem este ponto aqui conquistado, valorizem aquilo que nós estamos a fazer de bom, e que essa valorização se reflita em 90 minutos de apoio total à nossa equipa no próximo jogo na fronte nova. Agora, você tem poucos jogadores já no DM, eu queria que você falasse a respeito da volta do Raul Gustavo, que ficou fora no Campeonato Baiano, tinha gente que naquele momento especulou até que ele, tipo, rescindisse com o Bahia, por não acreditar em um retorno dele na temporada, e a volta do Vitor Jacaré, que ficou um pouco depois, e por que a escolha pelo Vitor, se seria a sequência de jogos aí? O Vitor é um jogador muito experiente, o Vitor é um jogador de grande qualidade, o Vitor tem uma história muito importante, não só no Brasil como na Europa, e é um jogador que, como chegou depois dos outros, ainda está a receber as questões da linha defensiva. E é tão simples quanto isto, o Gabriel e o Carmo estão desde o início connosco, o Raul Igual, e o Marcos e o David, são todos jogadores que dominam perfeitamente aquilo que nós queremos para a linha defensiva, a estratégia que nós utilizamos em termos de organização dessa mesma linha, os encurtamentos, o retirar da profundidade, o deslizar, e o Vitor foi o último a chegar, e é aquele que está com mais dificuldades de receber essa ideia, mas sem absolutamente questionarmos o valor do Vitor, e aliás, hoje viu-se perfeitamente um jogo muito exigente para as nossas defesas. O Jacaré e o Raul Igual é continuar, já estão a treinar há algum tempo, dar-lhes minutos, dar-lhes minutagem, e a partir daí eles passam o seu trabalho dentro dos treinos para ganharem o seu lugar na equipe. Vamos voltar para o tema de reentratações, só para a gente estabelecer aqui, são cinco reforços, eu queria perguntar para você, se já está num nível bom para você, já está satisfeito com o que tem no elenco, ou precisa buscar algo, e se buscar, o que buscar? Eu vou lhe dizer o seguinte, se vocês sentarem aqui os 20 treinadores da Série A, e fizerem essa pergunta, sabem o que é que eles vão responder, não sabem? Nunca estamos satisfeitos, o técnico nunca está satisfeito com os jogadores que tem, e quer sempre, mas o objetivo é sempre o melhor, melhorar o elenco que nós temos. Estamos a trabalhar nisso, não sei se chegará mais alguém ou não, são 25, 5, 24 contratações? É, nós mais 5 agora. Pronto, 24 contratações, são tantas perdas no mundo, são 25 ou 24 contratações. Eu quando digo isto para amigos meus fora do Brasil, eles dizem assim, quantas? É um elenco novo, que tu tens que trabalhar sem tempo para trabalhar. Portanto, e norte, durante, antes, não é? E com os jogadores a chegar em diferentes momentos. Já disse isto várias vezes, nós temos que agora, nestes momentos largos de semanas, aproveitar muito para trabalhar, aproveitar muito para os juntar a eles, e os juntá-los numa ideia. Não sei se vai chegar mais alguém ou não, nunca estamos satisfeitos, eu nunca estou satisfeito em relação a isso, em relação, atenção, para não depois fazerem títulos. Eu nunca estou satisfeito no que diz respeito a aumentar a qualidade do meu elenco. Mas estou muito satisfeito com o meu elenco, com os que cá estão. Quer para amanhã não dizerem, pá, Iva, não quero, não está satisfeito com o elenco. Não, estou muito satisfeito com o elenco que tenho, mas se puderem dar mais umas prendas, não vou dizer que não. Não, estou muito satisfeito com o elenco que tenho,